Do longínquo e incógnito Irão para a Tuscânia doce e romântica. A viagem cinematográfica de Kiaro Stami é também um retorno à simplicidade de um encontro entre um homem e uma mulher, aos diálogos existenciais do cotidiano da vida e do amor. Aqui, as personagens falam de arte primeiro, para depois se soltarem na sua deambulação humana, incerta, insegura, mas também bela e impressionante. Porque se a arte é imitação da vida ou a sua redenção, o filme de Kiaro Stami é também a sua obra anterior, questiona os limites do imaginário e do real para aprofundar o pensamento do cinema e a sua tremenda simplicidade estética sobre o mundo e o ser humano. Um filme sobre o amor? Também. O casal conversa e emociona-se. O espectador acompanha-o, encontra-se nos seus diálogos e situações para logo de seguida se perder e, provavelmente, será esse não-lugar o mais fascinante do filme. O realizador não dá coordenadas ao espectador, convida-o a saborear as imagens em movimento, a olhar as personagens, para discretamente repensar a realidade, nunca fútil, nunca direta, mas paradoxalmente repleta de artifício. Uma lição, mais uma, e esta bem prática, sobre cinema. O DVD de cópia certificada inclui como extras o making-of do filme, em que se pode apreciar o trabalho do realizador no platô e a forma particular como se relaciona com os atores. E aí E aí E aí E aí